Olá, eu sou a Adriana, professora titular na Universidade Federal de Viçosa, onde eu tenho a alegria de dirigir o Parque Tecnológico de Viçosa, Tecnoparque. E nesse momento nós estamos aqui com muita alegria para apresentar o projeto Consolidação do Parque Tecnológico de Viçosa como vetor de indução de inovação tecnológica e desenvolvimento social e econômico para Viçosa e região. Esse projeto foi apresentado à FAPEMIC, a nossa fundação de amparo a pesquisa do Estado de Minas Gerais no âmbito da chamada de apoio a parques tecnológicos e incubadoras de empresas com o apoio do Governo de Minas e da FAPEMIC. Então é com muita alegria que nesse momento a gente apresenta, após a conclusão desse projeto, os nossos principais resultados. Entre os anos de 2020 e 2023 tivemos mais de 30 empresas atraídas para o Tecnoparque. Além disso, tivemos mais de 20 milhões de reais captados junto a investidores e públicos. Nesse período, tivemos também 232 startups apoiadas. Entre elas, 39 eram internacionais. Realizamos ações de difusão da cultura da inovação e do empreendedorismo tecnológico, como atividades de sensibilização e prospecção, carreiras UFV, hackathons, palestras de sensibilização, realização de eventos, Tecnoparque de portas abertas, meetups e divulgação em eventos. Essas ações impactaram, em média, mais de 3 mil pessoas por ano. O Parque Tecnológico de Viçosa foi o primeiro parque tecnológico de Minas a entrar em operação no ano de 2011. Então, é um parque muito jovem e esse projeto foi extremamente importante para que nós pudéssemos consolidar cada vez mais a missão do Parque de Promoção da Inovação Tecnológica e do Desenvolvimento Econômico e Social. Nesse sentido, dentre os nossos principais objetivos específicos estavam apoiar a criação de novas empresas de base tecnológica, apoiar o projeto de novas startups, estabelecer acordos de parceria internacional, bem como com instituições governamentais e demais instituições científicas e tecnológicas, fazer o planejamento estratégico do Parque Tecnológico de Viçosa em novas bases que considerem as melhores ferramentas de planejamento estratégico e, dentre outros objetivos, está estabelecer o Parque Tecnológico de Viçosa como um parque da cidade, onde diversos projetos de promoção de cultura ao empreendedorismo, a inovação e, principalmente, de apoio à nossa comunidade no nosso entorno foram e estão estabelecidos e que vão poder aqui ser acompanhados por vocês. Dessa forma, esse projeto foi extremamente importante para que nós pudéssemos alcançar a nossa visão de ser um celeiro de inovação tecnológica, abrigando empresas em diferentes estágios de maturidade e apoiando essas empresas no seu processo de crescimento, gerando emprego e renda de qualidade para Viçosa e região e, assim, promovendo o desenvolvimento social, ambiental e de uma forma sustentável. Este projeto permitiu, de uma forma muito incisiva, que nós pudéssemos internacionalizar as nossas atividades. Assim, o parque, no âmbito desse projeto, durante duas vezes, foi finalista do prêmio Inspire Solutions, da IASP, que é a International Association of Science Parks e Innovation Airs, e também o nosso credenciamento e certificação junto à Enrich, o que nos permite, nesse momento, rodar programas de aceleração e incubação cruzados com outros ambientes do mundo. É importante frisar que, enquanto um parque tecnológico universitário, esse projeto também nos permitiu a impactar, de alguma forma, para a cultura do empreendedorismo e inovação, mais de 20 mil pessoas ao longo do ciclo de vida desse projeto. E essas pessoas, então, elas estão mais qualificadas, não só para a questão do empreendedorismo, mas também para exercer as suas profissões de uma forma mais eficiente, fazendo com que a atria de ensino, pesquisa e extensão seja fortalecida pelas atividades de inovação e empreendedorismo. O parque tecnológico, enquanto um ambiente que busca favorecer o processo de inovação das empresas e as atividades de pesquisa e desenvolvimento na nossa universidade, precisa manter estruturas de pesquisa e desenvolvimento de ponta. Nesse sentido, o projeto nos permitiu manter e aprimorar as atividades nos nossos laboratórios de microbiologia e biologia molecular, desenvolvendo pesquisas de última geração nessa área, bem como estabelecer e criar os nossos laboratórios maker, que vai permitir o uso pelas empresas para a validação de seus projetos, mas também o ensaio pelos nossos alunos de graduação e pós-graduação da universidade para validar os seus projetos de base tecnológica. Assim, nós gostaríamos de agradecer imensamente à FAPMIG por este edital, por essa chamada, por todo o apoio institucional que nos foi provido, bem como ao governo de Minas, por meio da Superintendência de Inovação, Ciência e Tecnologia, que tem nos apoiado institucionalmente, bem como financeiramente, o que permite fazer com que projetos dessa importância aconteçam, beneficiando a toda a sociedade. Também, não menos importante, agradecer à Universidade Federal de Viçosa, que é responsável pela governança do Parque Tecnológico de Viçosa e tem mantido ao longo dos anos esse empreendimento de forma responsável em benefício de Viçosa e da região. Obrigado. 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 Obrigado.